Você pensa com o seu coração Se surge um problema, você cai no chão Se tenta explicar o que aconteceu Seu choro cala sua voz outra vez Até parece que alguém abriu a glimeira do seu olhar Você comove as pessoas com seu choro de PT Seu coração é tão grande que nem cabe no seu corpo Você sufoca as pessoas com seu choro de PT Seu coração é tão grande que nem cabe no seu corpo Bebê chora, bebê chora, mas você não tá nem aí Bebê chora, bebê chora, é muito chora você Bebê chora, bebê chora, mas você não tá nem aí Bebê chora, bebê chora, bebê chora, bebê chora O seu choro mimado sempre vai e vem Até parece que alguém abriu a glimeira do seu olhar Você comove as pessoas com seu choro de PT Seu coração é tão grande que nem cabe no seu corpo Você sufoca as pessoas com seu choro de PT Seu coração é tão grande Bebê chora, bebê chora, mais você não tá nem aí Bebê chora, bebê chora, é muito chora você Bebê chora, bebê chora, mas você não tá nem aí Lágrimas de crocodilo Lágrimas de choro sobre o chão Bebê chora, bebê chora, lágrimas sobre o chão Bebê chora, bebê chora, lágrimas sobre o chão Olhar pra você é me enxergar Eu sei, eu entendo melhor que ninguém Meus olhos também tem torneiras Suas lágrimas são minhas também Eles me chamam de bebê chorão, bebê chorão Mas eu não tô nem aí Bebê chorão, bebê chorão Enquanto eu choro eu posso rir Bebê chorão, bebê chorão Mas eu não tô nem aí Lágrimas de crocodilo Lágrimas de choro sobre o chão Bebê chora, bebê chora, mas você não tá nem aí Bebê chorão, bebê chorão Eu não tô nem aí Lágrimas de crocodilo Lágrimas de crocodilo Bebê chorão, bebê chorão Bebê chorão, bebê chorão Lágrimas de crocodilo Lágrimas de crocodilo Lágrimas de crocodilo Eu não tô nem aí Sobre o chão Bebê chorão Bebê chorão Bebê chorão Lágrimas de crocodilo 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 O que é isso? E as velas que me trouxe Antes de partir quero repetir Não preciso ouvir o que me diz Vem e me encontre, estou no além Sem você por aqui Me afundo mais e mais Tento até fingir que está perto demais Eu não entendi Por que está em minha mente Não te esqueci Não quero levar o peso de lembrar Para sempre Mas a morte veio a mim Me beijou assim Totalmente Desenho imortal A morte não tem fim não É forte Da morte Eu voltei Rezaram pra mim porque eu morri Fiz pescar as luzes pra ver o que Não vou me despedir Estou sempre aqui A separação há de ter um fim Os seus rituais quiseram me achar Cruzaram a linha pra vir me encontrar Eu me mostrei mais só Te fiz assustar Tinha barreiras Tinha barreiras Não consegui E vai Sem você por aqui Me afundo mais e mais Tento até fingir Que está perto demais Mas eu não entendi Por que está em minha mente Não te esqueci Não quero levar o peso de lembrar Para sempre Mas a morte veio a mim Me beijou assim Totalmente Desenho imortal A morte não tem fim não É forte A morte veio a mim 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 F.O.T.E. Se você não nasceu assim, há um jeito para tudo baby Mas leia a bula antes de aderir, pois no final outra moda vai surgir, vai surgir Sensual, se você quer parecer sensual, você pode chamar um profissional Ele vai furar você como um vegetal, vegetal Juventude, para sempre, pele de bebê como cor esticado Não seja dramático, é feito de plástico, só paguei o preço pra ser desejado Se não ser assim, não diga-me, é verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias, e no final eu ficarei tão linda Se não ser assim, não diga-me, quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela, ainda que eu fique pior do que eu era Se você quer confiança, escute meu conselho, é uma questão de herança Batata comum vira batata frita, esse é o senso comum Estranho, eu sei, meninas tão crescendo como as suas mães Cortando e colando com cirurgião, Botox, hidrogel, tudo é sensação Juro em tudo de para sempre, pele de bebê como cor esticado Não seja dramático, é feito de plástico, só paguei o preço pra ser desejado Se não ser assim, não diga-me, é verdade que a beleza dói Meu novo rosto terá garantias, e no final eu ficarei tão linda Se não ser assim, não diga-me, quanto foi a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela, ainda que eu fique pior do que eu era Para sempre como ela, ainda que eu fique pior do que eu era Para sempre como ela, ainda que eu fique pior do que eu era Oh, meu assassino, diga-me É verdade que a beleza dói Eu não vou muito ter a garantia E no final eu ficarei tão linda Oh, meu assassino, diga-me Quando fui a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela Ainda que eu fique pior do que eu era Oh, meu assassino, diga-me É verdade que a beleza dói Eu não vou muito ter a garantia E no final eu ficarei tão linda Oh, meu assassino, diga-me Quando fui a cirurgia dela E eu vou me parecer com ela Ainda que eu fique pior do que ela Ainda que eu fique pior do que eu era Que eu era, que eu era, que eu era Ela vê um garoto Com a sua namorada E espera ela então sair Pra roubar ele dela Algumas pessoas sentem prazer em tomar Alguém de alguém Paciente Paciente Ela rouba ele dela Seduzindo Com palavras de amor Paciente Ela rouba ele dela Seduzindo Acabando com amor Acabando com amor Ela vê um garoto Com a sua namorada Com a sua namorada Com a sua namorada Paciente 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 Ela rouba ele dela Ela rouba ele dela Seduzindo Com palavras de amor Paciente Ela rouba ele dela Seduzindo Acabando com amor Paciente, ela rouba ele dela Seduzindo com palavras de ar Paciente, ela rouba ele dela Seduzindo com palavras de amor Paciente, ela rouba ele dela Seduzindo com palavras de amor Paciente, ela rouba ele dela Você me olha na janela Com os olhos de quem quer me comer Vou cortar você pro jantar Você é o vencedor, eu te escolho Você se esconde num vidro fome Dirige em minha direção e Diz, vem comigo pra um passeio Tenho doces no banco de trás Me perseguiu, me assediou, me agarrou e disse assim Che, peguei, che, che, peguei Me puxou e me voçou, minha voz ele calou Che, peguei, che, che, peguei Quem pode me ouvir, estou preso no chão Quem pode me ouvir, estou nesse corão Me disse, te peguei, che, che, peguei Me disse, te peguei, che, che, peguei Pois o seu veneno em mim Pois o seu veneno em mim A sua pele está nos meus dentes Eu amo ver você sem fomego Que o Senhor não te leve de mim Me perseguiu, me assediou, me agarrou e disse assim Che, peguei, che, che, peguei Me puxou e me voçou, minha voz ele calou Che, peguei, che, che, peguei Quem pode me ouvir, estou preso no chão Quem pode me ouvir, estou nesse corão Me disse, te peguei, che, che, peguei Me disse, te peguei, che, che, peguei Em mim, 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 mim Arrote ele pelos pés Agarre-o-se ele e grita Em mim, 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 mim Sempre pegue o melhor A sua comida seria Me perseguiu, me assediou Me agarrou e disse assim Che, peguei, che, che, peguei Me puxou e me voçou Minha voz ele calou Che, peguei, che, che, peguei Quem pode me ouvir, estou preso no chão Quem pode me ouvir, estou nesse corão Me disse, te peguei, che, che, peguei Me disse, te peguei, che, che, peguei Beijo pela janela que está frio lá fora Dos garotos que estão atrás de mim Eu sinto medo, mas com tuas árvores Pra não demonstrar E eu tento não olhar pro corredor Pois a mãe está deixando o bem tocar Ele tá tocando naquele lugar O motor está vendo, pelo espelho e olha com interesse Mas não diz nada Eu tento ignorar, pois isso é tão chato Sinto e observo e não digo nada Oh, estamos a sós Ninguém toma conta de nós Piuí, 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 faz a roda do ônibus Seguro firme, estou na frente Piuí, piuí, faz a roda do ônibus Piuí, 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 faz a roda do ônibus Eles não andam, eles correm Entram na toca do leão Brincam de atira em balões Tomam gazelio por emoções Eles pintam as rosas brancas de vermelho De acordo com o seu gosto Sua opção, seus sonhos Eles matam milhões E bebem álcool, ficam doidões Você desfaça o meu rosto Com suas ações Cansei de ser um bonzinho Seja o meu cirurgião Porque eu não mais me dou medo Quero ser o vilão E os malucos me fazem sentir tão só Amigos doidos demais Daqueles que nunca teve antes Psicopatas loucos demais Diga ao psiquiatra que não funcionou Como uma banda de malucos Mas gosto deles bem absurdos Nunca tem medo, enfrentam perigo As melhores pessoas são as loucas As melhores pessoas são as loucas As melhores pessoas são Cadê a prescrição? Doutor, doutor, preste atenção O meu cérebro está tão disperso Não sei se é a Alice Ou o chapeleiro doidão Entram na toca do leão Eu faço o meu rosto Com suas ações Cansei de ser um bonzinho Seja o meu cirurgião Porque eu não mais me dou medo Quero ser o vilão E os malucos me fazem sentir tão só Amigos doidos demais Daqueles que nunca teve antes Psicopatas loucos demais Diga ao psiquiatra que não funcionou Por uma banda de malucos Mas gosto deles bem absurdos Nunca tem medo, enfrentam perigo As melhores pessoas são as loucas São meio loucos São meio doidões Mas gosto deles Do jeito que são Sou como eles Sou meio doidão E é por essa razão E é por essa razão Que nos damos tão bem Amigos doidos demais Daqueles que eu nunca tive antes Psicopatas loucos demais Diga ao psiquiatra que não funcionou Como uma banda São de malucos Mas gosto deles bem absurdos Nunca tem medo, enfrentam perigo As melhores pessoas são as loucas As melhores pessoas são as loucas A melhor instituição Não há nunca A melhor instituição A melhor instituição Não há nunca A melhor instituição Havia um esfeitor de papel Você joga em mim Blocos de brinquedo Constrói para me destruir Rouba todos meus pirulitos Mas eu não vou chorar Não se surpreenda Se um dia eu destruí seu diploma Pois é meu A, B, C Não quero aprender suas lições Pra que engolo seu diploma? É mais inteligente Seus poemas são pra mim Tão um monte de estreme Engolo seu diploma Eu não sou mais criança Gradurei na experiência Meu nome vai soletrar Garoto do diploma Ganhou o prêmio de soletrar Se tornando um grande idiota A criança mais popular Garoto do diploma Pedir desculpas Dando maçãs Nem sempre é assim Chiclete Biscoito de leite Não são bons pra mim Você me chama de criança Enquanto conta o din-din Mas não é meu paizinho Não sou seu filhinho Se o dicionário eu engoli Rizinho A, B, C Não quero aprender Suas lições Pra que engolo seu diploma? Engolo seu diploma É mais inteligente Seus poemas são pra mim Tão um monte de estreme Engolo seu diploma Engolo seu diploma Eu não sou mais criança Gradurei na experiência Meu nome vai soletrar Garoto do diploma Ganhou o prêmio de soletrar Se tornando um grande idiota A criança mais popular Garoto do diploma Garoto do diploma Garoto do diploma Garoto do diploma Eu não sou mais criança, graduei na experiência Meu nome vai soledrar, caro tudo de broma Ganhou o pleno de soledrar, se tornou um grande idiota A criança vai se pular, era tudo de broma Você não vai, você não quer, eu aprendi suas lições Pra que engulo seu diploma? É mais inteligente seus poema são pra mim Um monte de instrumento, seu diploma Seu diploma